A paz do Cristo e o amor de Maria. Assista o Evangelho e a reflexão de hoje também é nosso canal Portal Eu Vou Católico no YouTube. Não deixe de seguir, compartilhar e ativar o sininho para receber nossas atualizações. 17 de outubro de 2018, Cor Litúrgica Vermelho, 28ª Semana do Tempo Comum, 4ª-feira, Evangelho Lucas 11, 42 a 46. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor, Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as outras ervas, mas deixai de lado a justiça e o amor de Deus. Vós devereis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de seres cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse, Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu, Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão Hoje o Divino Mestre dá-nos algumas lições. Entre elas, fala-nos dos dízimos e também da coerência que devem ter os educadores, pais, mestres e todo cristão apóstolo. No Evangelho segundo Lucas, da missa de hoje, o ensino aparece de maneira mais sintética, mas nas passagens paralelas de Mateus. É bastante extenso e concreto todo o pensamento do Senhor conclui em que a alma da nossa atividade deve ser a justiça, a caridade, a misericórdia e a fidelidade. Os dízimos no Antigo Testamento e nossa atual colaboração com a Igreja segundo as leis e os costumes vão na mesma linha, mas dando o valor da lei obrigatória às pequenas coisas, como o faziam os mestres da lei, é exagerado e fadigoso. Ai de vós, igualmente, doutores da lei, porque carregais as pessoas com fardos insuportáveis, e vós mesmos nem com um só dedo não tocais os fardos. Lucas 11, 46 É verdade que as pessoas que afinam têm delicadezas e generosidade. Tivemos vivências recentes de pessoas que da colheita trazem para a Igreja, para o culto e para os pobres. 10% o dízimo, outros que reservam a primeira flor, as primícias, o melhor fruto de seu orto. 11% o dízimo, ou também oferecem a mesma quantia que gastavam na viagem de lazer ou de férias, outros trazem o produto preferido do seu trabalho, tudo isso com o mesmo fim. 12% o dízimo, adivinha-se aí, assimilado. 12% o espírito santo do evangelho, o amor é generoso, das coisas pequenas, obtém alegrias e méritos perante Deus. 13% o bom pastor passa na frente do rebanho. 14% os bons pais são modelos e o exemplo arrasta. 15% os bons educadores esforçam-se em viver as virtudes que ensinam. 15% isso é a coerência, não só com o dedo, se não com a mão toda. 15% a vida, vida de sacrário, devoção à virgem, pequenos e serviços num lar, difundir um bom humor cristão. Deus abençoe você. Leitura do Evangelho inclusiva, especialmente aos deficientes visuais. Caravana do Espírito Santo. Portal Eu Vou Católico. Comunicação e Marketing, Grupo LCcom. Texto de Padre Roger Araújo. Narração e edição de Luiz Soares. Texto de Padre Roger Araújo. Texto de Padre Roger Araújo.